No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, Graça usa faca para enxotar Irene. Fica longe do meu filho. Graça fará de tudo, para proteger Danielzinho das garras de Irene em Terra e Paixão. A loira chegará a usar uma faca, para enxotar a ex-sogra de sua casa depois de vê-la tentando sequestrar o seu filho. Irene levará a pior na hora de levar o garoto embora. Além de ser ameaçada por Graça com a lâmina, ela será atropelada por Jonatas, que jogará sua cadeira de rodas com tudo para cima dela. A primeira tentativa de sequestrar o bebê, acontecerá no capítulo da novela das nove da Globo, que vai ao ar neste sábado, 13. A malvada invadirá a casa de Tadeu, e se agarrará ao neto. Graça até tentará fazer, com que Irene mude de ideia. Mas, ao ver que não conseguirá, mudará de estratégia. A Patricinha arrumará uma manta para Irene levar junto, e ainda sugerirá que ela bote o menino no carrinho. Assim que a ex-sogra largar Danielzinho, a loira começará a gritar. Jonatas chegará e atropelará a mejeira com a sua cadeira de rodas. Irene cairá no chão e derrubará o produtor. Meio sem jeito, ele conseguirá segurar a bruxa, e Graça terá tempo, para fugir com o filho. Ela deixará o menino seguro, e voltará com uma faca, para ameaçar a mãe de Daniel. O Danielzinho não é seu neto? Você tá doente? Tá fora da realidade? Tá achando que essa criança, pode substituir o filho que você perdeu? Começará a personagem de Agatha Moreira. Mas o Danielzinho é meu filho? Ele não tem nada a ver com você. Vai embora. Fica longe do meu filho. Pra defender o meu filho eu sou capaz de tudo, eu viro uma leoa. Eu vou chamar a polícia agora, gritará ela, revoltada. Desesperada, Irene sairá correndo, e fugirá. Tempos depois, no entanto, ela voltará à mansão, para tentar levar o garoto de novo, já nos capítulos finais da trama da Globo. Tchau. 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 Tchau, tchau.